O Conexões começou quando a gente fez um seminário aqui no Centro Brasileiro Britânico para falar de teatro para o jovem. A gente achava que faltava uma categoria de teatro que pensasse o jovem. A gente tem o teatro infantil, tem o teatro adulto e essa lacuna do teatro jovem precisava ser preenchida. Então Conexões veio para isso, inspirado num projeto que já acontecia no Royal National Theatre de Londres. Então essas instituições se reuniram, entraram em contato com o Royal em Londres e a gente fez esse projeto acontecer aqui em São Paulo também nos nossos moldes.